Oi gente, como vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser sobre metas, vai ser sobre como eu conseguir me reencontrar no mundo de design. Eu acho que todo mundo que tem 18, 19, 20, 21, assim, sabe como é esse processo um pouco difícil terminar o ensino médio, não sabe o que fazer da faculdade. Eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo, vou compartilhar com vocês como eu tenho mudado alguns hábitos, como eu tenho colocado novos hobbies, novas metas na minha vida, como isso tem me ajudado muito e quero compartilhar com vocês o que eu tenho feito aqui pra você fazer aí também. A primeira coisa que você deveria fazer é criar uma lista de metas pra sua vida, criar uma lista de metas pro seu eu do futuro. Eu acho que é muito difícil falar sobre o futuro, principalmente com o mundo que estamos vivendo hoje, né? Mas como é isso? Metas pro futuro? O que você quer colher daqui a alguns anos? Como que você quer estar daqui a alguns anos? Como que você quer ver o seu eu do futuro? Então, crie uma lista de como você quer estar daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a três meses, cinco meses, uma semana e eu tenho certeza que só de você colocar essas metas já vai dar uma clareza enorme sobre a sua vida e sobre a vida que você tá levando por aí. Então, por muito tempo, eu me senti completamente perdida. Quem me segue aqui há muito tempo sabe. Eu casei muito nova com 20 anos, então, na época quando eu casei eu não sabia muito bem que faculdade fazer. Estava completamente perdida. Fiz RH, tranquei RH e, em seguida, eu consegui me encontrar no mundo de design, na arquitetura e tenho me dedicado 100%. Depois de você colocar essas metas do que você quer para o seu eu do futuro, o poder da repetição para concretizar as suas metas. Então, usa o poder de todos os dias. Exemplo, minha meta desse ano é perder 20 quilos. É muita coisa? É muita coisa. Mas eu quero perder 10, 5, 15 quilos esse ano. E o que eu preciso fazer para bater essa meta? Eu preciso marcar médico? Eu preciso me alimentar bem? Eu preciso fazer exercício? Eu preciso beber mais água? Então, você entende que quando você tem as suas metas claras, seja escrito num papel, seja escrito no seu bloco de notas, seja por fotos ali que você criou um mural mesmo, sabe, de sonhos, enfim. Isso vai te dar clareza do que você precisa fazer repetidamente para concretizar as suas metas. Isso vai te ajudar na rotina e no seu dia a dia e foi o que me ajudou. Então, eu lembro que na época quando eu comecei a faculdade, eu pensava, o que eu preciso fazer para conquistar meus primeiros clientes? Eu precisava aprender o SketchUp, eu precisava de um computador, eu precisava criar um perfil profissional, eu precisava criar postagens sobre serviço, eu precisava montar um portfólio, eu precisava criar, eu precisava, exemplo, eu precisava fazer estágio. Então, vocês entendem que quando vocês escrevem as suas metas, consequentemente, você vai começar a entender e ver o que você precisa percorrer e fazer repetidamente para aquilo se realizar. Isso vai te ajudar muito e vai dar muito mais clareza para você. E vocês podem ter certeza, gente, que isso vai fazer, vai dar um resultado enorme na sua vida, porque foi isso que eu fiz e tenho feito no meu dia a dia. Uma coisa que passaria para vocês é criar metas alcançáveis, sabe? Não adianta eu ficar também falando que eu vou emagrecer 20 quilos em uma semana, é praticamente impossível, com saúde, é impossível emagrecer 20 quilos em uma semana. Então, eu com certeza colocaria para você criar metas alcançáveis, e isso fala muito no livro O Segredo da Mente Melhorária, sobre você criar metas alcançáveis. Você conseguir chegar na meta que você quer de uma forma possível, sabe? Próxima meta seria, leia um versículo, cuide da sua vida espiritual. É muito importante, gente, muito importante você estar bem com você. Independente da sua religião, estar bem com Deus, sabe? Fazer leituras devocionais diariamente, ler diariamente. Quando você se sentir extremamente esgotado, cansado, irritado com algo. Eu tenho certeza que quando você fazer a devocional do seu dia, ler um livro, colocar uma música, às vezes, quando você estiver tomando banho, quando você estiver arrumando a casa, enfim, isso vai te ajudar muito a você se sentir mais calmo, sabe? A colocar a cabeça no lugar, enfim. Isso vai te ajudar muito, e é o que me ajuda muito quando, às vezes, eu estou extremamente estressada, às vezes, com a rotina do dia a dia, cansada, pensando muito nas coisas. Isso me ajuda demais. Uma meta que vai te ajudar muito é sobre planejamento e organização. Gente, não tem nada que você possa fazer sem planejamento e sem organização. Exemplo, se você quer entrar na faculdade, primeiro você precisa se organizar financeiramente para você conseguir entrar ou pagar uma faculdade, ou você precisa ter um planejamento do que você precisa fazer para fazer aquela faculdade, né? Seja por horário de serviço, seja pela rotina mesmo do seu dia a dia. Então, organização e planejamento é o ponto forte, assim, de todas as áreas da nossa vida, sabe? Acho que eu não falo só sobre estudo. Exemplo, sobre emagrecimento. Se eu quero emagrecer 20 quilos, eu preciso de organização, sabe? E planejamento para isso. Então, sobre alimentação, eu preciso sempre ter frutas aqui, eu preciso ter sempre marmitas fit para eu não dar desculpas de pedir food. Eu preciso ter um planejamento de quantas vezes eu vou poder ir no restaurante comer alguma coisa. Eu preciso ter um planejamento de que horas eu vou fazer exercício físico. Então, planejamento e organização na sua vida é a base, assim, sabe? De tudo para você conseguir tirar todas as suas metas, todas as suas metas do papel. Próxima dica, leia livros que vão te enriquecer sobre assuntos que você, no fundo, sabe que não tem tanto conhecimento assim. Leia livros sobre assuntos que falam sobre novos hábitos, como ter novas rotinas, como ser focado, sabe? Isso vai te ajudar muito, gente. Tem me ajudado muito. Vocês não têm noção de como ler, né? Me ajudou em vários aspectos na minha vida. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma parte desse livro, O Segredo da Mente Mundanara, que é um livro maravilhoso, que eu já indiquei aqui para vocês e eu li. E quando eu terminar o Poder do Hábito, eu vou reler esse livro aqui, com certeza, porque ele é muito bom. Tem uma página aqui, página 56, se você for comprar aí, você leia e você marque também essa página, ó. Aqui está falando sobre o arquivo de riqueza número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia, eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia, na minha vida as coisas acontecem, gente. Sobre planejamento e organização e sobre a lista de metas que eu falei para vocês. Não existe nada que vai cair no céu. A sua faculdade não vai cair no céu se você não for estudar. O seu carro novo não vai cair no céu se você não trabalhar, sabe? As coisas não vão simplesmente acontecer na sua vida sem você fazer a sua parte. Estão conseguindo entender? Então esse livro fala muito sobre isso, sabe? Sobre como você mudar a sua mentalidade de entender que, eu acredito muito que quando a gente tem fé as coisas acontecem, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Oração. Resume a palavra oração. Orar mais ação. E é basicamente o que está falando aqui nessa parte do livro. Então esse livro me ajudou muito a mudar alguns hábitos, a planejar mais a minha vida e como isso impactou ao meu redor, impactou a minha vida pessoal, impactou algumas coisas que eu vivia antes, como eu tenho vivido hoje. Enfim, então leia livros que de alguma forma vai acrescentar na sua vida. E o último é o que você quer colher e o que você está plantando hoje. Fala muito sobre o Pensa e Enriqueça também, que foi um livro que foi muito, muito bom. E foi um livro que, ó, tá vendo? Eu vou anotando todos os livros e depois eu vou fazendo resumos do que eu entendi sobre o livro. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeos assim. Mas eu quero muito passar para vocês como eu fui me dando, como eu fui me dando os meus hábitos, como eu fui colocando novas metas na minha vida, o que eu fui eliminando de coisas que não me faziam bem psicologicamente, as que não me acrescentavam. Enfim, 96. Crie um plano definido para atingir seu desejo. Comece a colocar o plano em prática imediatamente. Gente, então é isso, sabe? Você precisa criar uma lista de desejos do que você deseja e você precisa começar esse planejamento e organização de como você vai chegar nesse sonho que você tem, independente do que seja, sabe? Exemplo, a minha meta desse ano é ler uma das, né? Mas uma das metas desse ano é ler um livro por mês. Então, como que eu me planejei para ler um livro por mês? O que eu tenho feito para ler um livro por mês? A minha meta é ler 10 páginas por dia, dependendo da quantidade de folhas que tem nesse livro. Então, se eu preciso ler ele em um mês, eu coloco a meta de ler 10 páginas. Se o livro for um pouco menor, eu coloco a meta de ler 5, de ler 20, de ler 15. Tudo vai depender da minha rotina. Mas eu preciso ler essa quantidade de páginas que eu coloquei como meta para no final do mês eu conseguir bater essa meta. E vou contar para vocês, eu estou conseguindo. Eu comecei essa meta em dezembro. A gente já está indo para fevereiro. E eu já estou no meu terceiro livro. E como é gratificante você colocar, como eu falei para vocês, metas alcançáveis e que você consiga alcançar, sabe? Então, coloque metas que você consiga alcançar. Faça uma organização do que você quer mudar. Suelen, meu novo hábito é ler. Eu não consigo. Você consegue. Você também precisa colocar na sua cabeça que você consegue sim, sabe? Tanto a nossa mente, ela é extremamente potente. E, gente, a nossa mente, ela é tão potente, ela é tão potente que ela pode nos destruir. E ela também vai levar em lugares que a gente nunca imaginou. Comece a colocar metas palpáveis na sua vida, metas que você vai conseguir alcançar. Eu tenho certeza que vai ser um ano extraordinário quando você começar a fazer todas essas dicas que eu compartilhei aqui com vocês, que são coisas que eu tenho feito na minha rotina diária, de todos os dias. Tentar me alimentar bem. Ai, mas ontem eu não fui na academia. Amanhã nós vamos novamente. Ai, mas hoje eu comi um chocolatinho. Amanhã nós vamos voltar à rotina normal da alimentação. Hoje eu não consegui ler o livro. Amanhã eu vou tentar ler o livro e ler mais algumas páginas. Então, é o uso da repetição de todos os dias pra você conseguir alcançar e concretizar as suas metas, entendem? É não desistir mesmo. É um dia você não conseguir, no outro você vai de novo. Um dia você não vai conseguir, no outro você vai de novo. Até... E é basicamente isso que eu tenho feito. Eu tenho certeza que quando você colocar isso em prática, você vai ver com o tempo o quanto tem feito diferença na sua vida e o quanto vai fazer diferença pro seu eu de amanhã, pro seu eu daqui a alguns anos, pro seu eu daqui a uma semana. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente fez hoje. Algumas coisas que eu tenho vivido aqui do outro lado, o que eu tenho feito na minha rotina. Vocês sempre me perguntam como ser motivada sempre. Nem sempre eu estou motivada, nem sempre eu acordo motivada. Mas o que me motiva é a minha lista de sonhos que eu criei ali, sabe? E que eu sei que eu preciso concretizar. Eu preciso fazer com que aquilo se realize independente do que eu esteja vivendo no momento. Então, eu acho que é isso, sabe? É basicamente isso. É você acreditar que você é capaz, que você vai conseguir. Mesmo que você não esteja num dia muito bom, pode ter certeza que amanhã vai ser um dia bem melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nesse bate-papo. Então, já dê like, inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo pra alguém que se sente perdido, que não sabe por onde começar, que se sente desmotivado, não sabe como criar novas metas, como seguir as coisas de uma forma tranquila e saudável. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.